Fique aí até o final para saber qualquer coisa. Assista até o finalzinho e você vai aprender qualquer coisa. Como fazer para aprender qualquer coisa. Fique aí até o final. Então para aprender mesmo a gente precisa pensar, agir e depois sentir. E aí o que você está sentindo agora? Dois meus olhos. E o coração está batendo mais forte? Tá. E a respiração, deixa mais ar. É isso? Não, eu estou com o fundo. A primeira dica é a atenção plena. Vamos ter atenção plena onde estamos, ouvir direitinho, quem está explanando, falando com você. Ah, isso aí é meditação. Quero saber, por exemplo, você quer aprender uma coisa? Eu faço. Pensa. Pensa. O que você quer? E depois sinto. Depois você faz. Depois eu faço. E depois eu sinto que eu estou. O efeito daquilo até na matemática. Como é que você faz a matemática? Tem que prestar atenção que a professora vai falar, né? Primeiro ponto. Estar presente. Atenção total. Nada de distração. Olhar para o coleguinha. Nem ficar pensando no que vai lanchar. Tem que ter atenção. Presta atenção. O que é que está acontecendo. A professora está ensinando. Presta atenção no que ela está falando. Aí depois que ela ensina, orienta, aí vai para os exercícios. Que é a parte da ação. Ação. Tem que exercitar isso. Primeiro exercita. Aí você vai exercitando. Aí você vai exercitando e vai vendo que vai conseguir. Aí o cérebro já vai organizando os pensamentos. Aí já vai vendo outras formas de encontrar. Você sabe, né? Tem vários caminhos para chegar. Depois você vai sentir. Aí depois você sente. Na matemática você sentiu que está certo. É na hora de corrigir. Ah, então esse jeito também funciona. Ou aquele jeito, ou esse jeito. Pensei direitinho. Será que eu pensando dessa outra forma funciona? Aí vai lá testar. Testa e vê o resultado. Muito bem. Tem outro exemplo? Eu acho que sim. Você já gosta de exemplo físico, né? É. É. Qual é esse exemplo aí? Correr. Eu penso. Pensou em correr. Aí foi. Eu ajo. Eu agi. E depois senti. E depois sentiu. Está sentindo o quê? Cansado. Já é cansaço, não é? É. O corpo trabalhou. O coração está batendo mais rápido. A respiração está agitindo mais ar. E agora você pode dizer que sabe correr. Para completar o aprendizado é necessário agradecer. Precisamos ser gratos. Cansa, né? Mas você só sabe disso se fizer, né? É. Você fica só pensando. Ah, eu adoraria. Mas não fizer? Não vai saber nunca. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês ficarem sabendo de tudo. E compartilhe. Um beijo. Se você gostou, deixe seu like. 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 Uhul!